E tudo que eu faço você acha errado O que você faz não é certo pra mim Melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita e diz que me odeia Me xinga e me olha de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver os problemas como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver os problemas como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Você não existe só eu de homem Você não existe só eu de homem Você não existe só eu de homem